E aí, jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam, e hoje vamos pra mais um vídeo falando sobre o padrinho desse canal. Tio Sam, padrinho, o que é isso? Algumas pessoas que gostam desse conteúdo, que acham que nós estamos tratando o seu hobby de uma forma com muito respeito, elas acabam olhando pra situação, tendo uma visão e falando Poxa, calma, a Copag não tem um patrocínio direto com o Tio Sam? Poxa, patrocínio de loja, meio que a loja não vai vender tanto assim o suficiente pra fazer as diversas coisas. Caramba, tem vídeo do Tio Sam todo dia. Mano, tem vídeo do Tio Sam todo dia. Mano, é aí que você é parte crucial nisso daí, meu amigo. Você acaba ajudando bastante. O pessoal aí que já se inscreveu e tá fazendo parte do padrinho desse canal, acaba que ajuda a gente em muitos pontos. Nós temos planos aí a partir de R$9,90, o plano da Poké Ball, o plano da Great Ball, na verdade, R$19,90, e temos o plano da Ultra Ball, R$29,90. Cada um com uma recompensa. Dá uma clicada no link aqui na descrição desse vídeo que você vai entender um pouco mais do porquê tudo isso é necessário. Mas não precisa ir muito longe, basta você parar pra pensar em algo que você goste. Nesse momento, eu vou usar convenientemente o Pokémon TCG. Pokémon TCG é um card game ali, né? Então, cara, quais são as novidades desse card game? Onde eu fico sabendo onde estão as notícias? E se tivesse um programa, em vez de eu ficar buscando em site aqui, site ali, onde tem todos os lançamentos, até inclusive do Japão, porque parece que é diferente, né, do Japão aqui pro que lança no Ocidente. E se eu souber de tudo, assim, ao mesmo tempo, semanalmente? Drops TCG. Muito parecido e muito elogiado, assim como o plantão Rotom aí do nosso amigo Camaleão. Cara, o Drops TCG, a gente faz isso aqui pelo TCG. Eu acho que é um programa muito da hora toda segunda-feira. Quais são os decks que estão rodando no formato? Tem algum site que eu vejo? Tem, tem um site do Limitless. Pô, vi a lista aqui e tal, li cada carta, ou às vezes nem li cada carta, eu queria ver alguém explicando esse deck, como que ele funciona. Aí nós temos os deck testes, sempre ali com os decks mais atuais, decks que ganharam os últimos torneios, decks rogues, decks baratos, entendeu? Decks com as cartas novas. Tudo isso aí no amontoado, também deck test aí produzindo pra vocês. Ah, quais são as melhores cartas da coleção? Coisa pra colecionador. Unbox, esse produto eu devo comprar ou não devo comprar? Linha interina de unboxing de todos os produtos nacionais lançados aqui nesse canal também tem. Meu, ele é literalmente um canal completo pra você que gosta de Pokémon do CG. Pra você que gosta de card game, a gente tá tentando dar uma encorpada, ficar mais forte, entendeu? Inclusive, pra você que gosta de Pokémon no geral também, acaba que a gente sempre tem conteúdo. A gente nunca deixou de jogar um dos últimos jogos lançados aí da franquia. Nos últimos três anos a gente sempre jogou os jogos lançamentos. Vamos continuar assim o canal. Hoje, né, detentor de um Nintendo Switch com placa de captura. A gente consegue continuar jogando jogos da franquia. Estaremos jogando Sword and Shield, por exemplo. Continuaremos produzindo conteúdo sem preocupar muito com o algoritmo. Falar só do assunto da moda. Falar só do que precisa. Não, não vai fazer essa gameplay. Por exemplo, vocês gostam muito. Eu falei que ia fazer um teste. Vocês definitivamente gostam muito das gameplays com três partidas, né? Normalmente elas são de 45 minutos a uma hora. O YouTube odeia esses vídeos de uma hora, tá? Só queria avisar pra vocês. Porque a média de retenção vocês acabam que não ficam tanto tempo. Continuam depois. Assistam uma parte, depois assistem outra parte. Algumas pessoas pulam alguma parte do vídeo e não vê tudo. E isso é péssimo pro algoritmo do canal. Jogaria o canal lá embaixo. A primeira coisa que teria que fazer pra esse canal bombar. Parar com o vídeo de uma hora. Eu acho que é um desrespeito com o público base que foi gerado até agora, entendeu? Porque o canal é bom. O canal é sugestivo. É bom pra novata. É bom pra gente, né, elaborar planos novos e tudo mais. Do jeito que ele tá hoje. Só que do jeito que ele tá hoje, ele é meio que insustentável. Como a gente trata das coisas tornando ela mais sustentável? Tem diversos pontos. Inclusive uma delas, esse programa de doação aí de padrinho. Basicamente você ajuda o canal com uma quantia em dinheiro todo mês. Em troca, além dos conteúdos continuarem gratuitos e pra todo mundo, não só pra quem ajuda, você continua tendo, dando esse gás pra gente continuar lançando vídeo aí praticamente todos os dias, né? Porque todo dia tem tido vídeo aqui. Como eu consigo fazer isso é viabilizar isso fazendo parcerias. Eu vou lá com a Playground e falo, opa, tem como vocês me darem uma booster box por mês assim? Alguém que me ajudou com R$9,90, R$19,90, R$29,90? Ele vai poder ganhar uma booster box? Uma coisa muito boa, entendeu? Tipo, é um produto que vale a pena, sabe, por esse valor. Você ainda ajudou. Opa, não ganhei. E aí, perdi meu dinheiro? Não, seu dinheiro tá aqui, sabe? Tipo, nesse vídeo, literalmente, que você tá assistindo agora, entendeu? Em todos os vídeos do mês, seu dinheiro tá ali, sabe? Você pagou basicamente centavos. É uma coisa muito justa. Nós temos também coaching. Opa, tá chegando um regional aí, próximo regional. Caramba, que dia sem sorteio? Porque eu quero pegar um coaching com um pro player pra chegar mais bem preparado no torneio. Coaching. Sempre com jogadores muito capacitados. Gabriel Semedo tá aqui com a gente no sorteio desse mês. Lucas Araújo tá aqui também. Foi top 8 lá do International da Oceania. A gente vai fazer essa troca aí agora pra dar uma mudada nos pro players que a gente tem sorteado como coaching. Cara, dois players muito bons e dois coaches que eu sei que são muito bons. Quem já pegou, já teve recomendação muito positiva. Então, pelos feedbacks aí, cara, achei que esses dois coaches aí estão muito bem aqui. Então, você tem o sorteio da Booster Box. Na minha opinião, já é ótimo isso, entendeu? Além de você ajudar, você tem chance de ganhar uma Booster Box da coleção mais recente sempre receber na sua casa. Então, já tivemos aí vários sorteios de Booster Box, os dois coaches e sempre o item especial. O item desse mês, vou tá sorteando aí esse Alolan Vulpix aqui. Esse Alolan Vulpix com esse ponte, ele tem uma Gracidiazinha aqui, ó. Então, tipo, é bem interessante, bem da hora. Ele tá aí com a sua Pokébola nessa pose. Então, um dos Felizardos vai ganhar isso daqui. E eu já vou anunciar pra vocês o prêmio do mês que vem, tá? Pra você que quiser participar aqui conosco. O prêmio do mês que vem vai ser o casalzinho de Pikachu's cosplay, Ho-Oh e Lugia. Senhoras e senhores, será Ho-Oh e Lugia? Então, tá aqui todos com etiquetinha e tudo mais. Cara, Ho-Oh e Lugia não vai ser dois sorteados, vai ser só um, tá bom? Então, um de vocês vai ganhar Ho-Oh e vai ganhar Lugia. Eles são muito bonitinhos, tá? Eles tiram aqui esse... deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Mas eles tiram, sabe? Os ponchozinhos. Ele fica só com a cabeça do Pikachu. É algo muito, muito louco, sabe? Tipo assim, às vezes aqui ele parece estar um pouco amarrotadinho. Porque tava meio que guardado mesmo por um tempo. Mas ele vai tirando. Você consegue ter. Cara, é muito, muito da hora. Sério, tudo aqui. Esse casalzinho. Muito massa. Então, uma pessoa vai ganhar esses dois no mês que vem, tá? Nós vamos manter aí esses quatro sorteios. E esse mês teremos quatro sorteios. Eu falei pra vocês que eu ia criar um plano novo. Pra gente poder arrecadar um pouco mais. Porque tem alguns padrinhos que querem ajudar mais o canal. Porém, o número ali limite é R$29,90. Uma forma da gente dar um benefício pro padrinho. Continuar dando benefício pras pessoas que estão assistindo. Vamos olhar pro carro-chefe do nosso canal hoje, que é o Deck Test. Então, eu pensei em colocar decks, pedidas, entendeu? Opa, Chussa, joga com a minha lista. Você quer isso? Chegou a sua hora. Então, eu criei o plano aí da Luxury Ball a partir de R$49,90. Além de ter todos os benefícios da outra ball, você vai receber aí cinco cupons no sorteio do mês. Sempre aí a cada ano, né? Teoricamente, a cada R$10,00 você ganha um cupom aí no sorteio na hora. E você vai ter, poder sugerir um deck. Um deck vai ser a escolha sua durante o mês. Opa, eu queria muito ver um deck que, pô, ninguém fala. Não tem nada da internet dessa carta. Eu queria ver como é que essa carta... Não precisa ser uma deck lixo. Não precisa dar uma deck lixo pra gente jogar. Você pode sugerir o deck. Você pode dar uma deck lixo pra gente jogar. Você pode sugerir uma ideia também. Se liga muito nesse ponto, que esse ponto, pra mim, ele é muito necessário. Eu não sou uma pessoa que monta decks. Eu não sou um deck builder. Então, eu vou pedir ajuda pra pessoas próximas aqui do canal. A gente vai pegar a ideia que você quer. E vamos montar um deck. Fazer uma gameplay. Tentar fazer um vídeo divertido. Ainda vai chegar pra todos ali da comunidade isso. Então, agora você pode opinar. Não tem muitas vagas nisso, tá? Na Luxury Ball. Tá com 10 vagas lá só. Alguns padrinhos já fizeram esse upgrade. Então, eu não consigo atender mais do que esses 10 pedidos por mês de gameplay específico. Então, tá na hora de você pedir aquela gameplay. Sabe aquela gameplay que você... Poxa, eu queria muito que ela acontecesse. Você pode ajudar o canal. Participar com grandes chances dos sorteios. E ainda pedir o seu deck teste agora. Beleza? Nesse plano da Luxury Ball. Lembre-se. Não precisa ser necessariamente uma deck lixo. Pode ser somente uma ideia de deck. A gente vai pegar e vai dar um jeito de trazer aqui. Isso, pra mim, seria extremamente ótimo. Estando do lado de vocês, eu acho isso magnífico. Muitas vezes eu quero montar um deck. Quero ver uma carta funcionando. Mas ninguém perdeu o tempo, sabe? De desenvolver essa ideia. Então, eu acho que o canal tem estrutura pra isso. A gente consegue fazer isso. Então, vamos abrangir aí as ideias de vocês. Em troca de vocês estarem ajudando aí dessa forma o canal. Eu acho que é algo extremamente justo. Foi um ponto muito bom. Eu vi que era algo que já era recorrente nas streams dos meus amigos. De Magic the Gathering. Eles aceitam uma quantidade em dinheiro pra jogar com uma deck list. Alguma coisa pra jogar contra alguém. É um ponto também pra deixar que se você não precisa pedir desculpa. Que você não faz parte do padrinho em nada. E principalmente se você é menor de idade. Se você tem menos de 18 anos. O nosso intuito aqui não é isso. Se você assiste o seu vídeo com os seus pais. Beleza. Se o seu pai, se estiver vendo isso. Achar que é interessante você ganhar uma booster box. Ganhar um coach com o Pro Player. Ganhar um dos brindes do mês. E, pô. Ele gosta do conteúdo. Ele acha que é Free and Family suficiente. Ele se sente seguro com você assistindo esse canal. Né? Então, eu acho que tudo isso aí é bem balanceado. Entendeu? Somos reais parceiros da Pokémon Company International. Aqui. O único oficial, tá? Não vou falar que é o único da América Latina. Porque temos o Pablo Mesa ali no México. E, pelo menos dentro da Play Pokémon. Nós temos o México dentro da América Latina. Então, seria aí eu e o Pablo Mesa. Então, cara. São parceiros reais. Entendeu? São várias pessoas que já confiam no canal. Pra gente continuar fazendo esse plano. Então, pessoal. No Sure Ball, tá aí. Espero que enchem essas 10 vagas. Espero... Se você ainda não é um padrinho do canal. Considere ser um padrinho do canal. Saiba que é muito importante. Se você achar que R$9,90 não faz diferença. Faz total diferença. No vídeo do sorteio passado, eu acabei comentando que... Eu tava um pouco com medo do computador de fazer algumas coisas. E eu já estou num projeto de vaquinha pra comprar um computador. Não vou fazer uma vaquinha. Não é pra você. É mais de desenvolver o plano do padrinho. Pra gente chegar numa quantia de pegada. Deixa. Só deixa, cara. Vai ajudando esse canal. Daqui eu vou tentando administrar pra melhorar o conteúdo. E manter. O computador tá dando umas telas azuis aí, meu louco. Mas a gente vai conseguir e vai resolver. Esse no momento é a minha maior preocupação. Por isso que eu tô falando disso de novo, tá? Mas tá tudo certo. Mais uma vez, agradecer a todos vocês. Esse mês tivemos 55 padrinho. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Esse canal, ele acontece com essa frequência. Com essa qualidade. E com essa responsabilidade. Graças a vocês. Beleza? Gente, muitíssimo obrigado pela atenção até aqui. Se você não é padrinho, acho que não vai fazer muito sentido pra você assistir o sorteio. Mas bora lá pra esse sorteio. Vamos ver quem serão os quatro felizardos desse mês. Beleza? Então, partiu. Bom, galera. Então já estamos aqui no site do sorteador com o nome dos 55 padrinho que estão ativos nesse mês. Eu sei. Às vezes você esqueceu de pagar o seu boleto. Às vezes você, né, não colocou no cartão de crédito. Deu um apertado esse mês. Você saiu. Não tem problema. Depois dá uma olhada no seu e-mail. Talvez tenha chegado o e-mail pra você. Nós te aguardamos voltar aí no plano depois. E se você é um padrinho recente, não se preocupe. Talvez seu nome não esteja nesse sorteio. Porque com certeza vai estar no próximo, tá? Esse daqui é literalmente pra quem entrou. Se não me engano, eles fecham a régua até o dia 28 de fevereiro. Quem já estava garantido com tudo ali acertado, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Porque eles fazem o pagamento, acho que uns três dias depois. Algo assim. Então aqui temos os 55 nomes. Alguns nomes estão duas vezes. Porque no plano da Ultra Ball de 1990 você tem o seu nome dobrado aqui no sorteio. E os nomes que estão três vezes, eles são do plano da Ultra Ball. A partir do mês que vem, os nomes que estiverem no Luxury Ball terão o seu nome cinco vezes aqui no sorteio, tá? Não vamos ter muitas delongas aqui. Vou começar sorteando. Se bem que eu podia colocar quatro sorteios, né, cara? Será que dá tempo? Bom, do outro jeito eu sempre fiz assim. Vamos manter assim. O primeiro sorteio vai ser de uma Booster Box, sempre da coleção atual. A coleção atual é só em Lua 9, União de Aliados. Quem será que vai receber uma Booster Box, União de Aliados aí, patrocínio da Playground de graça? Vai ser o senhor Yuri Jagli Xavier. Yuri Jagal. Cara, será que eu tô falando o seu nome certo, Yuri? Caramba, velho. Yuri Jagal Xavier. Tá aqui um padrinho do plano Great Ball. Vou remover o seu nome uma vez, Yuri. Pra que você não ganhe novamente, né, no caso. Tipo, pra você... Ganhou um prêmio, né, cara? Pô, ganhou a Mr. Box, velho. Louco demais. É só pra gente manter todo mundo aqui com chances teoricamente iguais. Vamos agora para o coaching do Lucas Araújo. Nosso top 8 da Oceania, do International da Oceania, hein, cara? Vamos lá. Um coaching com o Lucas Araújo. E-Ring Junqueira. Caramba, mano. O E-Ring, acho que ele ganhou um coaching mês passado. E ganhou um coaching de novo. E-Ring, você tá voando, hein, cara? Daqui a pouco, ninguém mais para o E-Ring aqui em Goiás, velho. Ele não é literalmente de Goiânia, mas ele é daqui do interior. Tipo, então... Então ele é bem próximo. Inclusive, E-Ring, vamos lá em League Cup de Brasília, ó. Vou tapitando. Se você quiser carona, já fala comigo. Vamos lá. Vamos para o próximo, então. E-Ring ganhou o coaching do Lucas Araújo. Coaching agora do Gabriel Semedo. Vamos lá. Gabriel Semedo, quem vai ganhar esse coaching? Ivan Taranto Jr. Ivan Taranto Jr. tá aqui. Muitíssimo obrigado, senhor Ivan Taranto Jr. Tamo aí já os dois coaches sorteados. É a Booster Box sorteada. Agora vamos para o... Vou pitear, Lola. Quem vai ter esse aqui? Esse aqui, acho que... Sua mulher não vai brigar de ganhar, não, hein? Às vezes ela vai até roubar a namorada. Acho que todo mundo quer esse aqui, né, cara? É uma baita decoração. É muito bonita essa pelúcia, sério. Muito, muito bonita. Quem será esse sorteado? Vamos lá. Vencedor do Alolan Vulpix. Eu falei outra coisa, né? Não, outra vez, eu acho. Mas é um Vulpix de Alola. Vamos lá. Yurid. Não é possível. Caramba, velho. Foi muito inédito, mas é possível, né? Yurid. Como não existe nenhuma regra sobre isso, cara, o Yurid Diego Xavier, dentro de 55 pessoas, foi sorteado duas vezes graças ao seu plano. Tá aí? Às vezes é aquele baita incentivo aí pra você. De 97 pessoas que tinham, cara, ele conseguiu ser sorteado duas vezes. Yurid, cuidado aí, hein, cara? Dá uma ligada aí na mulher, vê onde é que ela tá, vê onde é que o meu amigo. Preocupa com sua vida amorosa aí, hein? A sorte aqui tá algo incrível, Yurid. Então você ganhou aí o coach e ganhou aí também a pelúcia. Meus amigos, encerro por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. E até o próximo sorteio. Muitíssimo obrigado mais uma vez a todos vocês que continuam sendo padrinho do canal. Espero que eu convença você a se tornar um novo padrinho. Porque quanto mais a gente arrecadar, não é que a gente vai ficar numa zona de conforto, mas é que o conteúdo pode crescer bastante. E é uma coisa a se refletir, porque esse conteúdo com qualidade altíssima, é muito difícil ele vai vir de fontes que a gente já sabe que não vai vir. Então, confia aqui, simplesmente. Confia aqui, lá no grupo de WhatsApp. Todos os padrinhos fazem parte desse grupo de WhatsApp. A gente troca ideia, a gente vê a questão de alguns conteúdos pra serem produzidos, entendeu? A gente tá pensando junto, a gente tá desenvolvendo algumas coisas pro canal. Inclusive, esse plano da Luxury Ball, foi falado lá, conversado lá, as pessoas. Por isso que você vai ver esse vídeo e vai ver que já tem pessoas nesse plano, porque alguns realmente quiseram ir pra esse lado. Cara, simplesmente, eu te aguardo aqui no Brofish Team, porque é um grupo muito bacana, é um pessoal muito da hora. E aí, você vai receber o e-mail. Basta se inscrever no site do seu padrinho, primeiro link na descrição. Qualquer dúvida, basta entrar em contato e falar nesse vídeo, beleza? Muitíssimo obrigado a todos vocês, fiquem com Deus. Aquele abraço e Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, hein? Woo!